Salve galera, beleza? Tô aqui no parque da cidade de Macaé com o meu mano Fernando Kepp Vou estar aqui entrevistando ele antes do rap que vai começar aí, rap da ponte E é isso aí galera, bora lá! Não se esqueça de se inscrever aqui no canal, deixar o seu like aí E vamos pra primeira pergunta Primeiramente, né? Obrigada por ter aceitado aí o convite de estar aqui no canal Como é que você conheceu e se envolveu com a cultura hip-hop? Salve rapaziada, assim como quase todo mundo, tá ligado? Que teve acesso a cultura hip-hop, eu tive através das batalhas de MCs, tá ligado? Mais precisamente das rodas de rimas que aconteciam aqui em Macaé, tá ligado? Foi onde eu tive o primeiro contato, assim, onde eu fiquei realmente deslumbrado, tá ligado? Foi onde despertou meu interesse e eu vi que ali eu tinha alguma ferramenta pra eu poder falar algumas coisas Que às vezes formalmente ou apenas num diálogo eu não conseguiria falar, tá ligado? E tipo, eu vi que o rap tem essa precisão de você poder atingir uma certa massa, tá ligado? De forma mais tranquila, porque é bem musical, tá ligado? Então, tipo assim, ajuda muito nessa ponte entre a mensagem, tá ligado? E tipo, que eu tava uma vez com o meu tio, tá ligado? Meu tio Fernando, que é irmão que é meu pai, por favor E a gente tava passando ali pela Praça Veríssima de Mela, no centro de Macaé e tal E eu vi o Tiaguinho, tá ligado? Tiaguinho, pô, pés de escalço, bitch, tá ligado? Não é que aquele ele foi, pô, me abraçou de verdade Eu vi ele fazendo um freestyle, tá ligado? E tipo, que eu tava passando de bike, eu comecei a balançar a cabeça assim E eu menorzão, assim, em 2009, assim, pá Eu balançando a cabeça assim E ele me olhou e começou a corresponder, tá ligado? Então, aquilo ali eu senti maior conexão, tá ligado? E depois que eu comecei a conhecer o Tiago, frequentar a casa dele A gente tendo um grupo junto, país de escalço, tá ligado? A gente começou a ver que a gente tinha muitas afinidades em comum Estudando no mesmo colégio que eu, tá ligado? Ele já me conhecia Então, tipo assim, essa conexão já existia, tá ligado? A gente só se reencontrou e pra fazer música Então, tipo assim, acho que até perdi o fim da minha vida da pergunta, né? Foi daí que você começou, né? Foi daí que eu comecei Você já fez parte também do quinto artigo, né? É Uma caminhada e... É, então, o quinto artigo foi o primeiro grupo que me abraçou, tá ligado? O Narciso, o Field, Bob, Nadine, Bois Ataca, Paulista Tipo assim, uma consideração pra essa galera mesmo, tá ligado? Porque quando eu comecei, realmente, era complicado Eu era muito novo, muito afobado, tá ligado? Foi aí que era uma desfaiidade que você tinha Então, eu já fazia grafite, né, cara? Então, eu já tava meio que inserido na cultura de hip hop através do grafite Mas eu entrei no quinto artigo, foi o quê? Em 2012, né? Não, mano, em 2012, quando eu saí, quando o Yuri morreu Eu acho que eu entrei em 2011, né? Foi isso Em 2009, eu comecei a me inserir no grafite Em 2010, eu comecei a ir pra rua, pintar uns trampos, tá ligado? Mas aí você começou pelo grafite ou você já foi direto pra cantar a batalha? É, eu pulei essa parte que eu comecei, essa inserção através do grafite Em 2009, eu conheci um brother lá onde eu estudava Ele me mostrou a primeira pichação, tá ligado? Eu achei foda a nossa da pichação, tá ligado? E, tipo assim, a gente começou a pichar dentro do colégio e tal O moleque já tinha as pichação na rua E, tipo, ele me mostrou o rap do Racionais da Vida um desafio Esse foi o primeiro rap que eu ouvi na minha vida, tá ligado? E, tipo, que foi aquela coisa de menor, meu irmão Tu fica achar aquilo foda demais, tá ligado? E você ver ali, tá pra tu aprender a cantar Mesmo sendo algo que, mano, entrava aqui, saia aqui Chegou um momento que eu comecei a refletir sobre aquilo que eu tava ouvindo, tá ligado? E vi o quão importante aquilo é pra transformação social Dentro do meio que a gente vive, tá ligado? Que, de certa forma, é marginalizado E o Racionais apontava justamente isso Esse meio pra transformar, tá ligado? Porque, pô, a gente não precisa só usar Racionais como referência Também tem o SNJ, tem o RZO, Dinah, 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 Dinah Tipo, essa galera que veio dessa gama de São Paulo, tá ligado? Que, mano, eu acho que eu ouço falar isso Acho que não tem problema nenhum a gente falar Que o berço do rap realmente é São Paulo, tá ligado? Tudo bem que isso a gente tá centralizando muito Mas, de certa forma, foi de lá que surgiu E de lá que se expandiu, tá ligado? A gente vê a ascensão do norte Que, de certa forma, eram subjugados Foi se expandido através do suicídio, tá ligado? Foi um divisor de águas Estata nesse sentido, tá ligado? Então, tipo assim Vou voltar no grafite Então, é foi isso Na minha tag Mas que quando eu vou fazer alguma parada Eu vejo que, caralho, aquilo ali Só me atrapalha Porque o P é uma letra complicada De você botar qualquer efeito Se tu bota uma perninha pra cá, vira um E Se tu bota uma pra cá, se pá, vira um S Depois tu bota pra cá, vira um E Então, tipo, se complica Aí, Cap, tá ligado? E ficou maneiro Porque a galera já me chama assim Desde quando eu falei Pô, eu sou o Cap Todo mundo começou a fomentar isso Caralho, é o Cap Então, já é Cap, Cap, Cap Isso pegou Hoje ninguém sabe que o meu nome é Fernando, tá ligado? Só sabe por causa do Facebook Porque eu botei como complemento Fernando Cap Pra não ficar só Cap Porque eu acho muito distante de mim, tá ligado? Só Cap É a sua identidade, né? A sua identidade, isso aí Essa semana eu vi lá Se você gostou, né? Uma parada lá Tinha Facebook Falando que você é caminhada E você fala sobre essa postagem O que você quis passar pra galera aí Na postagem, porque eu tipo que eu fiz Quem quiser a gente vai lá no Facebook Então, imagina É o que eu fiz uma indagação Sobre o lance da galera Às vezes Não compartilhar o trampo Foi algo assim Então, cara É porque foi o que eu falei O lance do Facebook Das mídias sociais É foda Porque em, tipo assim Em pequena escala Eles treinam as relações, assim, tá ligado? Mas em grande escala Ele transforma as relações Em algo muito distante, tá ligado? Então, ao mesmo tempo Que eu posso estar próximo de tudo Daqui a pouco A gente vai estar muito distante, tá ligado? E a rede social Ela banaliza a presença, tá ligado? Banaliza você sair de casa Pra fazer certas coisas Assim como eu li esses dias Uma reportagem Acho que na Vice, tá ligado? Que eles estavam falando Justamente disso Que o público do rap Tá parando de sair de casa Pra ir no show E tão se contentando Em ouvir os bagulhos na internet, tá ligado? Então, tipo assim O fomento musical Tá se tornando algo Muito mais individual E não algo que deveria ser compartilhado, tá ligado? E você tá ouvindo aquela música ali Refletindo sobre aquilo Debatendo, tá ligado? Então a minha indagação foi que Mano, eu tenho vários amigos No Facebook, tá ligado? A maioria deles foi construído Através do rap, tá ligado? Porque antes disso Eu não tinha muitos amigos, tá ligado? Só amigo de escola e tal Então o rap Me trouxe uma gama de amigos enormes E eu vejo que essa galera Não tem tanto interesse Em compartilhar o trampo da galera Que tá fazendo o corre, tá ligado? Pô, é foda, mano Você compartilhar o som do cara Que tá lá, tá ligado? Você marcar ele Mesmo sabendo que, mano Ele tá cagando, tá ligado? Mas tipo assim A galera que tá aqui Tá fazendo tipo um apelo, mano Que, pô Você ouve o som do seu camarada Mesmo que você não goste Às vezes vai ter alguém Que vai gostar, tá ligado? Então só faz o trabalhinho De compartilhar, mano A gente tem uma carência muito grande, né? De ser abraçado Pelas pessoas da própria cidade Realmente Porque eu tenho visto a galera De outras cidades Às vezes admirando meu trabalho Me chamando pra apresentar eventos lá Pra fazer show Do que na minha própria cidade, tá ligado? A gente Aqui em Maté Se tornou algo trivial Se tornou algo rotineiro Porque quem quiser mesmo Vai vir aqui no rap, tá ligado? Vai saber que eu tô sempre na rua Fazendo as paradas Então, tipo assim A galera não quer saber de ver a gente Só quer saber de ver a gente Quando a gente atinge um certo patate Chamado mainstream Só que pra mim Isso não é um sinônimo de sucesso, tá ligado? Eu quero fazer meu trampo Eu quero externalizar O que eu tenho aqui dentro, tá ligado? E tipo assim O lance da identificação tá aí Não em você ir buscar no som Algo que você quer Mas em você ir No som Encontrar algo que o O cara quer passar pra você, tá ligado? Porque é o lance da televisão Quando a gente vê televisão Não é algo que a gente quer ver É algo que eles estão passando pra gente E o nosso comodismo Faz a gente ficar ali Vendo e concordando O lance de você procurar é muito mais interessante Porque você vai a fundo Você vai algo no seu interesse, tá ligado? Então tipo assim O lance foi esse, tá ligado? Acho que a galera tem que valorizar A galera que tá aí na... Foi essa a visão que eu gostei de passar É, foi mais ou menos isso E o que você acha aí da nova geração que tá surgindo aí, né? Muitos grupos novos na cidade Não só na cidade, mas na região toda Tá surgindo a galera que tá admirando o rap E isso me interessando em fazer Em acontecer Em MC E o que você acha disso? Ué, é foda Porque a partir do momento que você entra nesse e-mail Você muda totalmente Sua ótica, tá ligado? Seu ponto de vista Assim aconteceu comigo Comecei a direcionar meus olhares pra outras questões Que antes eu não tava preocupado, tá ligado? Essa questão social De você se preocupar mais com o outro E ver que O mundo é uma construção social E que se você não fizer a diferença agora Vai continuar a mesma coisa Isso me fez despertar Tipo, algo que Mano, a gente tem que fazer alguma coisa, tá ligado? Então a inserção da nova geração é importante Por isso que todo mundo tem que, mano Buscar a fundo algum conhecimento E passar, tá ligado? Em vários momentos eu vejo o rap muito banalizado, tá ligado? Não que isso seja um... Não sei se é a palavra certa, tá ligado? Mas eu digo banalizado no sentido de que a galera não valoriza O que não tá no mainstream, mano Só valoriza o que tem visualização, tá ligado? Então, tipo assim Tá tipo estrelinha, né? É, eu não quero usar o exemplo Mas todo mundo tem algum exemplo na mente De algum artista famoso Que você vai ver, de certa forma O conteúdo lírico dele não te agrada, tá ligado? Mas o lance do comodismo Daquela música Ter a produção boa De entrar no seu ouvido e te agradar Faz você se acomodar com aquilo E não querer buscar algo, tá ligado? Sendo que tem muita gente querendo passar Coisa, mano, grandiosa Conhecimento foda, tá ligado? Muito conhecimento foda Através da música E a galera tá se restringindo A certos parâmetros musicais Que, de certa forma, são limitados Que é o lance da produção O lance só da musicalidade, tá ligado? Mano, foi o lance que eu até pensei em falar Nessa entrevista Do lance do meu EP Eu sou cheio de limitação, tá ligado? O lance da minha adicção é horrível, tá ligado? Da minha respiração Isso me atrapalha pra caralho E nesse EP mostrou muito isso, tá ligado? Mostrou que a minha limitação É um problema pra mim Que tem que ser algo Que tem que ser superado Mas mostrou que independente disso Eu não vou deixar de lançar a minha obra, tá ligado? Porque eu acho que a ideia Que tá ali inserida É muito mais importante Às vezes do que o desempenho na fala, tá ligado? Tá ligado? Isso eu vou, com certeza, Evoluir ao tempo, tá ligado? Eu vou melhorar a minha dicção Vou melhorar a minha fala Mas pro momento Eu precisava lançar aquilo, tá ligado? Eu precisava fazer aquele trampo ali E é isso aí Eu me considero nova geração também, tá ligado? Acho que Pra quem tem oito anos de rap Eu me considero nova geração Porque eu tenho oito anos de cultura rap e rock, tá ligado? Vou falar que em cinco anos Eu tenho mesmo a fundo, tá ligado? E dois anos eu comecei De fato, eu me sinto trabalhando pro rap Pra cuidar certo, tá ligado? Então é isso Você tá tanto tempo na parada Mas você começa a ter um estalo Só depois que você começa a ver as coisas andando O trem passando E você tá ali, ó No ponto, perdendo, tá ligado? E evoluindo cada vez mais É, tem que ser gradativo Esse macho Mas aí aproveitando o gosto Que eu ia fazer esse negócio mais à frente Mas aproveitando esse gosto aí Do que você falou Sobre o medo, né? Da pessoa sacar aquela letra Ou tá passando alguma coisa pra mim O que você acha? Porque hoje em dia tem muita crítica Do rap não ser voltado pra mensagem Tudo ali é de ser só batida Pra festa e tal E pra você Tudo isso é válido Ou é rap de mensagem Ponto? Não, eu acho que o rap não pode se limitar A nada Eu acho que todo rap é de mensagem Tá ligado? Senão seria um rap Um, 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 um Até isso tá passando uma mensagem Que pode ser uma mensagem Que o cara quer fazer a pessoa refletir Só no Um, um, um Então o lance da mensagem é muito subjetivo Tá ligado? O que eu vejo da crítica, mano É que a galera quer limitar o rap Tá ligado? Acho foda, mano Faz o seu estilo, tá ligado? Mas se você que aponta essa crítica Procura outros artistas, tá ligado? Sai do comodismo, brother Vai lá Procura artista Porque é muito fácil a gente falar Não, o rap tem que ser de mensagem Mas, mano Essa mensagem que você tá falando aí Pá, bagulho de conscientização Mano Tem muito rap falando disso, brother Só que é isso O lance da gente ter o comodismo De não querer procurar Faz esses grupos não terem acesso E não serem reconhecidos de tal forma, tá ligado? Se todo mundo que fala desse lance Faz essa crítica Procurar a sugestão da galera Que faz uma crítica social de verdade Pô, o bagulho teria diferente Essa ascensão seria muito maior pra essa galera, tá ligado? Só que é isso A galera quer saber de quê? Deixa a guerra Deixa a guerra Mas então Você já sofreu uma crítica Por gostar de rap, né? Porque a galera tem Tipo, a sociedade, vamos dizer assim, né? Tem aquela visão de que o rap é Pra drogas Pra... Tipo, você já sentiu isso na sua pele, assim? Em algum momento da sua vida? Então Sim e não Porque, tipo assim Na minha posição social, tá ligado? As críticas vêm muito diferentes, tá ligado? Ainda mais se tratando de rap, esses bagulho Eu ouvia umas críticas Eu ouvia umas críticas Que... Não Porque, mano Muita crítica é a vez que eu ouvi Que eu ouço a vez de palavrão na minha música, tá ligado? Que minha mãe me apoia Meu pai me apoia, tá ligado? A sociedade de modo geral Eu aprendi a ligar um pouco o f*** Porque se eu não ligar o f*** Eu vou parar de fazer tudo Porque a sociedade reprime tudo, tá ligado? A sociedade é escrota Acho que tem que ter um molde a ser vivido E a gente tem que seguir esse molde Ninguém tem que ter sua individualidade, tá ligado? A sociedade foi construída assim Então, tipo assim A sociedade, eu tô me preocupado em mudar ela Mas não tô preocupado com ela ficar Passando que ela tem negatividade pra mim, tá ligado? Então, tipo assim Tentar misturar esse tipo de coisa Mas é isso Na minha posição, mano Eu acho que não sofro muito essas paradas não, mano Porque é isso Minha posição mesmo Você costuma trazer a sua realidade pra dentro das coisas que você? Sim É, porque quem ouve minhas músicas vai saber Que eu não falo nada que eu não sou, tá ligado? É, falo várias paradas que eu quero ser, tá ligado? Porque é aquilo, mano A gente é hipócrita pra calar A gente tem um discurso bonitão Mas na hora da atitude a gente caga, tá ligado? Então, a gente tem que ter essa noção Porque a gente é hipócrita Mas é pegar essa hipocrisia e transformar em algo mais Menos hipócrita, tá ligado? Tipo, você vai fazer aquilo na sua letra Então, porra, mano Eu falo aquilo ali na minha letra, mano Vamos trabalhar, vamos trabalhar isso aí na minha vida Porque eu não posso, tá ligado? E a maioria das minhas letras Eu, meu Deus, parece que não fui o que escrevi Parece que eu recebi, tá ligado? Porque tem momentos que eu tento escrever Que eu não consigo Mas tem momentos que eu consigo Então, por que isso, tá ligado? É, uma inspiração, né? É, então, tipo, algo que me deram Eu só fui uma ponte, tá ligado? E fui lá e escrevi E é isso, mano A minha realidade Que eu falo na minha letra É pra quem ir pra ver isso Mano, tem que ouvir, tá ligado? Tem que ouvir Porque eu não falo nada Que eu não sou mesmo Gente, vai ter barulho Porque a gente tá na boca Porque tá um barulhado Criança que eu tô... É, mas é bom Que fica a gente que eu sou lá Tão na rua, gente É isso aí É... Qual o conselho que vocês dariam aí Pro recém-pregado aí No réplico? Só fazer, mano Só fazer, na moral Fazer É isso Fazer, se interessar pelo bagulho Buscar, tá ligado? Ouvir boas referências E é isso Tentar não fazer mais do mesmo, tá ligado? Pra tentar se destacar É isso Só fazer, mano Se esforçar e fazer É quase acabando Fazer, não desistir Tipo assim Várias dificuldades vão aparecer mesmo Cada um tem um contexto, tá ligado? E tipo assim As dificuldades pra um Pesam mais que pra outro, tá ligado? Mas é isso A gente tem que tentar É isso, mano Vamos tentar, tá ligado? É tipo assim Eu tô aí também Pra tentar ajudar, tá ligado? Quem quiser Que me ame em direção Qualquer parada, mano Eu aí também, tá ligado? Gosto de poder ajudar Onde tá meu alcance, tá ligado? E é isso É isso E vamos falar sobre o último lançamento aí Chamalá O que você sentiu aí com esse trão que foi lançado, né? Mais um trabalho Então, o lance do Chamaláu pra mim foi interessante Porque eu acho que é algo que traz minha identidade Logo de cara, assim, tá ligado? Eu tenho meus trampos corretivos pés descalça, tá ligado? Porque pra mim já é um jogador mais antigo E esse lance do Chamaláu é algo que é bem novo pra mim, tá ligado? Eu comecei a fazer um porcinho Tem algum trão que você... O anterior, né? Que você, tipo... Que você fala Cara, esse é o som Esse eu sinto orgulho de ter gravado Claro que todos você gostam, né? Senão você não teria jogado na pista Mas... Tu não falou assim Aquele que você ouve e fala Caraca, o melhor Os melhores são assim É, todos tem um certo significado Porque marcou um momento, tá ligado? Marcou uma passagem, é bem nostálgica Mais um que eu acho que eu gosto pra caralho também, tá ligado? É o Naindola, mano Aquele som lá é muito louco, tá ligado? Tipo, a energia do clipe também foi muito positiva, tá ligado? Então, tipo assim... É a música que eu gosto, tá ligado? É um remix de uma música que eu acho f***, tá ligado? Deep cover do Dr. Dre e do Snoop Dogg E depois também foi feito o remix pelo Big Pan e Fat Juke Foi aonde que eu tive acesso a faixa, tá ligado? Então, tipo assim, eu me senti com um peso nas costas enorme Porque vários artistas f*** já tinham lançado um som com essa batida, tá ligado? Então eu ia fazer uma parada ali, eu tinha que fazer algo massa, tá ligado? Então, fechei com o Thiaguinho e o Lucas KR, meu irmão Os dois amassaram na letra, meu irmão O bagulho ficou neurótico, tá ligado? Então, eu vou estar falando que eu tô fazendo esse curso de ciências sociais Eu tô fazendo esse curso de ciências sociais, tenho entrado pra universidade e me ajudou pra caralho Porque me trouxe várias teorias que eu posso aplicar em minhas músicas, tá ligado? Com várias reflexões a cabeça começa a ficar barulhadona de informação Você começa a pensar em várias paradas Tenta desconstruir algo que tá muito intrínseco, meu irmão Você fica pensando, tá ligado? E tem músicas que eu já fiz em 2015, tem músicas de 2016 Mas que ainda eternizam essa nova passagem, tá ligado? E o nome, ele vem trazendo esse significado que é o vômito poético, tá ligado? Era algo que tava concentrado aqui, tipo, como? Fazendo aquele shake que já não tava mais aguentando que saiu, tá ligado? E teve que sair daquela forma, e saiu daquela forma que tá Com minha adicção falhada em vários momentos Com minha respiração falhada em vários momentos Mas é o que eu falei Dentro das limitações, consegui lançar aquela obra, tá ligado? E ainda me sinto feliz porque, de certa forma, teve um retorno Mas aí, isso aí, nos próximos, você já tá trabalhando? Ah, não, claro! E tal, tipo, só evolução, não é não? Não tem que ser E vamos para o próximo Tá pronto o meu frio? Freestyle É capela Sério? Já é? Freestyle É capela Se liga Pático Jun É barulho de tiro É som de chama Raul Vômito poético Nexo Presta atenção Tamo fazendo rap Se liga aqui, meu irmão Rap da ponte Tamo em casa É parque da cidade Obrigado, iaia, pela oportunidade Voltando freestyle Porque a câmera parou Será que ela ficou bolada com o meu flow? Mentira Não quero falar disso Voltando ao assunto Porque chama Raul Tenho sentimento profundo Posso fazer um marketing Vou falar a verdade Que aquilo ali mostra muito da minha individualidade Porque todo mundo é individualista Mas a gente tem que botar esse conceito na pista E desconstruir Falar pros amigos É o coletivo É o coletivo É crescer junto com o objetivo Então pega a visão Muito obrigado, iaia Dando oportunidade pro amigo poder rimar A oportunidade a gente tem até pra fazer um freestyle Lendo, curtindo, aproveitando a vibe Demorou, nascido, quinto artigo Pra sempre fez parte da minha trajetória E eu largo o suspense porque pés descalço Vem Fernando Cap Aproveitando o beat até pra fazer um rap Ali do lado o parquinho tá pintado E a gente tá aproveitando no rap improvisado Então volta porque ficou trivial Só que fazer freestyle Às vezes a gente passa mal É tão maneiro que é free MC que é bom Faz freestyle em qualquer hora Escreve até um som Só que eu sou diferente Gosto de estar no clima Às vezes eu nem tô tão bom Para mandar uma rima Não foi esse o caso Aproveitando o embaraço Que se eu tivesse um fandangos Eu tirava a otase Fazia uma disputa Até um jogo de carta Já tô cansado Porque a iaia já tá farta De ouvir minhas rimas Pode se inscrever no canal Porque tem muito conteúdo Desse rap nacional Do nosso rap ocidental Que tem muita coisa da Europa Ai, muito mal Então pega a visão Individualidade se constrói Só que Coletividade não se destrói Ai, pega a visão Que a verdade dói Se pá Um dia A gente Vai Salvar Todos os motoboy Salve Meu hero Deve tá rindo pra carai Ih 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 Salve, bagulho Valeu, Cap Máximo respeito Tamo junto, rapaziada Fática se acumula Pode ser a última Alta